Segura hein! Meu Deus! A gente ia direto! Aaaaaah! Onde vai cair? Vai, meu Deus! Pô, minha filha! Pô, minha filha! Ai meu Deus! A bota vai te vai falar! A bota vai falar! A bota vai falar! A bota vai falar! A situação do meu cabelo! Que bom que você te fazia! Guadalupe! 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 Não sai lá não, hein? Meu Deus! Você disse que não saia! Bota o pé pra dentro, menino! Paguinho, segura aí! Ai! Olha o outro! Para! Para! Para que tá feio! Pô! Pô! Ai, minha cara tá ardeira! Oxi, desceu! 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 Calma! É! Calma! É! Calma! 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 É! É aqui a hora do... A hora do... Um que vai dar pra voltar aqui? Ei, não dá pra voltar aqui Tá pra voltar aqui? Voltar?! Desce, desce, desce! Desce, desce, desce! Eu vim aqui a dolar Oxi! Eu vou Pode descer aqui. Uma vez ele me deixou lá o clareitário Pode descer aqui, um mandão E aí, o talim, a costa aqui, só aqui. É ali na frente, mas é ali na frente. Aí, veio pegar a proposta de patacuinha. Olha, olha que vai ter meu peixe. Tá pronto. Olha a peixão. Aí! Sinta aí. Sinta aí, patacuinha. Patacuinha do outro, patacuinha do outro. Ah, depois ficou me chamando de mole, teu nino. Ah, eu já mudei faz tempo. A gente tem que brincadeira. Tá na cama, a gente tem que ir atrás. Na de trás. Tá gravando o senhor. Vai, Bílera, vai, Bílera. Cadê o óculos, meu amor? Cadê o óculos? O filho de rapazinha do seu anão. Cadeira, a pincelera, olha pra frente. Ele tá olhando. Ele tá me gravando, pato. Cadeira, a pincelera, olha pra frente. Vai, Bílera, vai, Bílera. Vida louca! Bílera, vai, Bílera. Bílera, vai, Bílera. Vida louca! Vida louca! Então, Matilde. Cadeira, a pincelera. J A H Bílera, vem, bílera, Bílera. Vida, entre os pincelera. Vida,juda. Bílera, Bebe. Vida, bebe. Vida, Bílera. Vida, Regina. Sei,cki. Vida, Ga! Vida, bílera, biá! hu! Winandaz,ガ!